Olá, confira as ofertas de hoje, casasbahia.com.br, selecionamos 39 produtos pra você aqui no seu canal de ofertas e variedade, Sofia TV, seja bem-vindo. A sua participação é muito importante pra gente, deixe o seu comentário com a sua sugestão de produto e visite a nossa página sempre no final da noite, assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. No endereço que está aparecendo agora, youtube.com.br, caso você não seja notificado dos vídeos novos, tá bom? E muito obrigada a todos os inscritos, obrigada pelo voto de confiança. Mesa de jantar com 6 cadeiras, Brigato, Montreal, 929, o 12 de 77,42. Guarra-roupa Flama, Florida Plus, com 3 portas de correr, 4 gavetas e espelho, 599, o 10 de 59,90. Cooktop e gás, 4 bocas, bivolt, 299, o 8 de 37 e 38. Refrigeradora Electrolux, Frost Free Duplex, com painel Glutath, espaço extra frio, 310 litros, 1.499, o 10 de 149,90. Conjunto sala de jantar, mesa, lina, 6 cadeiras, Kiara, Viro Móveis, 579,90 ou 12 de 48 e 32. Smart TV LED, 50 polegadas, Ultra HD, 4K, Philips, 1.999, o 10 de 199,90. Guarra-roupa Batira Curitiba, com 8 portas e 4 gavetas, 789,60 ou 12 de 65 e 80. Fogão Consul, 4 bocas, com acendimento automático, 699, o 8 de 87 e 38. Forno de micro-ondas para sempre, com 6 formas de cupcake, 20 litros, 349, o 4 de 87 e 25. Lavadora de roupas Electrolux, 12 kg, turbo capacidade, 1.299, o 10 de 129,90. Bicicleta aro, 29 calói, com 21 marchas, suspensão dianteira e freio a disco, 899, o 10 de 89,90. Centrífuga de alimentos Britânia Juicer, 159,90 ou 3 de 53 e 30. Smartphone LG K9, dourado, 449, ou 6 vezes, de 74 e 83. Amário Aéreo Itatiaia Diamante, 3 portas de vidro, 229, ou 3 de 76 e 33. Mesa de jantar, com 4 cadeiras, Viro Móveis, 449,90 ou 10 de 44 e 99. Guarda-roupa fama Florida Plus, com espelho, 3 portas de correr e 4 gavetas, 799, ou 12 de 66 e 58. Refrigeradora Electrolux Duplex Frost Free, com painel Blue Touch e espaço extra frio, 310 litros inox, 1.699, ou 10 de 169,90. Camarbox Conjugada Casal Ortobon Tuning Ortopédico, com ortopilou, 399, ou 6 de 66 e 50. Conjunto de mesa Luna, com 4 cadeiras, CIPLAF 289, ou 4 de 72 e 25. Forno de microondas Electrolux 20 litros, 379, ou 4 de 94 e 75. Panela elétrica de pressão Mondial Pratic Cook, 4 litros, 199,90, ou 3 de 66 e 63. Cômoda Bartira Siena, com 8 gavetas, 399, ou 6 de 66 e 50. Fogão Atlas 4 Bocas Mônaco Automático, com forno limpa fácil e eficiência energética, 399, ou 4 de 99 e 75. O Militri Tramontina Antiadriente, 20 centímetros, 29 e 90. Guarda-roupa Fama Florida Plus, com 3 portas de correr e 4 gavetas, 529, ou 8 de 66 e 12. Camarbox, mais colchão Casal Plumatex Lisboa, com Pillow-in, molas e sacadas, 699, ou 11 de 63 e 55. Refrigerador Brass Temp, Frost Free, com painel eletrônico inox, 375 litros, 2.309, ou 10 de 230 e 90. Fogão Consul 4 Bocas, com acendimento automático inox, 819 reais, ou 8 de 102 e 38. Conjunto Sala de Jantar Mesa e Vidro, 6 cadeiras Drive Siena Móveis, 729,90, ou 12 de 60 e 82. Smartphone Motorola Moto E5 Play, 597,60, ou 8 de 74 e 70. Smart TV LED 49 polegadas Ultra HD, 4K LG, com inteligência artificial, 1999, ou 10 de 199,90. Câmera instantânea Fujifilm Stacks Mini 9, 299,90, ou 3 de 99,97. Guarda-roupa Bartira Luigi, com 3 portas e 4 gavetas, 749, ou 12 de 62 e 42. Máquina de café Nespresso, com kit boas-vindas, 269,90, ou 5 vezes, de 53 e 98. Refrigerador Brastemp Frost Free, com turbo-ice, 462 litros, 2.856, ou 12 de 238. Bicicleta aro 26 calor e ventura, com 21 marchas e sexto dianteiro, 559, ou 6 de 93 e 17. Panela elétrica Britânia Multifunção, 99,90, ou 3 de 33 e 30. Forno de micro-ondas LG Easy Clean 30 litros, 469, ou 5 de 93 e 80. Camarbox Casal Mais Cuxão Ortobon, com ortopilo e molas ensacadas, 999, ou 12 de 83 e 25. O seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Eu agradeço muito a companheira. Não esqueça de compartilhar com quem gosta de oferta. Visitar a nossa página sempre no final da noite, para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!